Oi gente, hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo com técnicas de maquiadores que eu ainda não usava, vamos testar? Me perdoem por qualquer barulho de fundo, eu tô improvisada aqui no meu quarto, aqui atrás tem um colchão pra eu poder colocar esse pano aqui, vai ter barulho da rua, meu namorado tá fazendo stream na Twitch, então quem gosta de Twitch, quem gosta de lowzinho, quem gosta de Dead by Daylight, segue ele lá, é Snake One Foxhound, ele tá fazendo lives todos os dias, então se você gosta desse tipo de stream, segue ele lá, tá? Mas vamos lá, eu tenho aqui um post-it com anotações de técnicas de maquiadores, e a gente vai começar então a fazer essa pele juntos, vamos lá? Já limpei a pele, agora a gente vai pro primer. Essa técnica do primer, gente, foi uma maquiadora que inventou, ela chama Emily Cecilia Makeup. Eu não sei se vocês conhecem ela, mas ela é muito famosa, ela maquia muito bem, você tá olhando pra ela? Gente, teve um dia que eu peguei os meus primers e comecei a testá-los, e testei de várias e várias formas qual que cobria mais, se era o mais cremoso, se era o em forma de serinha, assim, fui vários testes, fiz teste até na casca da laranja, pra vocês terem noção. E aí eu descobri uma técnica que o primer funciona melhor, e eu vou ensinar hoje pra vocês, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai aplicar o primer com o cabinho de um pincel. O cabinho de pincel, ele vai funcionar como se fosse aquela espátula pra passar massa na parede, sabe? Porque o dedo, gente, eu não acredito que ele consiga pressionar dentre os furinhos, e o pincel menos ainda, porque como ele tem cerdas, eu não acho que ele tenha força suficiente pra aplicar o produto dentro do poro. E fazendo isso, eu acho que deu mais certo. Então eu vou pegar, pode ser o primer, qualquer primer, tá? Não precisa ser esse de serinha, não. Vou pegar um pouquinho do primer, e outro detalhe dessa técnica, eu vou esticar o meu rosto pro poro abrir um pouquinho mais, tá? Então eu estico o meu rosto, e começo a aplicar o primer com o cabo do pincel. Ó. E aí, eu sinto que desse jeito ele alisou mais os meus poros. Vou tentar mostrar no zoom pra vocês a diferença dos dois lados. E eu consigo entrar nesses furinhos do nariz também. Que o dedo é quase impossível entrar nesses furinhos, né? Muito menos o pincel. Então, com essa técnica, puxando aqui, eu acho que super funciona. Não sei se vocês vão conseguir ver a diferença. É claro que na hora da base que vai dar mais diferença, né? Pra ver se ele cobriu mesmo, né? Porque o efeito que deu aqui, talvez eu conseguiria sim com o dedo ou com o pincel. Então, o problema é a eficiência desse primer nos poros, né? Se você fizer essa técnica do primer, não esquece de me deixar aqui nos comentários o seu feedback do que você achou dessa técnica, tá bom? Vamos pra próxima, então. Eu já hidratei o resto do meu rosto. Eu tinha esquecido de hidratar antes, gente. Mas eu hidratei nas partes que eu não passei o primer, tá bom? Dei uma hidratadinha no lábio também. E agora a gente vai pra aplicação da base. A base, gente, há muito tempo eu tô só aplicando com esponjinha. Na hora do atendimento é bem mais rápido. Só que eu percebo que às vezes a esponja não dá um acabamento em lugares pequenos. Por exemplo, aqui na beiradinha do nariz, assim, eu sempre tenho que vir com o pincel. Então eu vou tentar voltar na técnica de aplicar com o pincel Língua de Gato a base. E depois vir com a esponja só dando acabamento. Então, vamos lá fazer essa técnica. A terceira técnica que a gente vai testar é usar iluminador em creme junto com o iluminador, tá? Então eu vou usar o canele da Maquie misturado com um pouquinho do Gold, do Nath Jelly Gold, com um pouquinho de diluidor. Vou fazer uma misturinha aqui e vou aplicar. Vou espalhar. Ó, e aí fica um corretivo mais iluminado, tá vendo? Achei legal a ideia. Não sei se vai ser prático no meu dia a dia, principalmente porque pra maquiar cliente eu prefiro produtos que fiquem mais mate, né, mais sequinho. A próxima técnica é de uma maquiadora super famosa também, que chama Emily Cecília Makeup. Gente, essa técnica que eu uso, quem me segue no Instagram já viu eu usando. Eu vi o Ederson Oliveira usando há, tipo, uns três anos atrás, quando eu vi ele fazendo uma live pra MAC com a pele toda cremosa. Ele quase não selou aquela creme, aquela creme, aquela pele. Então, e desde então, eu uso essa técnica, tá? E o que acontece? Tá muito em alta blush cremoso. Várias maquiadores aí estão lançando blush cremoso. Só que assim, normalmente é três cores, três tons, que talvez uma maquiadora não... Pra uma maquiadora não é legal, porque às vezes dá pra uma branquinha, não dá pra uma negra. E a técnica que eu vou usar dá pra todas as peles, tá? A gente vai usar... Deixa eu tirar só esses cabelos que tá grudando na minha pele. A gente vai usar batom líquido. Então, você pode fazer de qualquer cor. Então, se você tiver uma pele negra pra maquiar, por exemplo, você pega um batom bem escuro, vinho seu, que vai dar super certo. Vou usar um pincel, esse daqui é da Maria Margarida. Ele tem umas cerdas bem fofinhas, assim, e naturais, tá? Vou pegar esse blush, vou colocar um pouquinho aqui na minha mão. Vou pegar da minha mão, ó. E vou dar... Eu vou tirar só o excesso no pincel, ó. E... Venho aplicando aqui na minha pele, tá? Como a gente tá na parte cremosa do rosto ainda, pode passar bastante, tá? Porque a gente ainda vai vir com pó, esse blush aqui, ele vai dar uma sumidinha. Então, com batidinhas leves, pra não ficar marcado. Vou até subir um pouquinho do nariz, como se eu tivesse tomado um bronzezinho. Ó. E aí, você pode ir intensificando no seu gosto. Mas, como eu falei pra vocês, dá pra usar pra qualquer tom de pele, porque você tem vários batons líquidos aí, de todas as cores. Então, fica bem legal, ó. Próxima técnica, então. Apliquei o pó translúcido pra selar minha pele, mas não apliquei nos pontos de contorno, tá? Agora, pra retirar esse pó, a gente vai usar um pó da cor da minha pele, esse daqui é o 3 da Vult. Com um iluminador bem fininho. Essa técnica eu aprendi no curso que eu fiz com a... Pamela Lemos, de Bitinga, tá? Só que ela usava uma outra marca de iluminador, que eu não me lembro agora, acho que era algum da MAC. E aí, esse iluminador aqui é da Elif Pro. E a Lu Ferraz, que é a dona da marca, ela ensinou que ela faz isso com o iluminador dela, tá? Esse daqui é o Soft Beige. Vou pegar um pincel bem grandão, vou chuchar nos dois pós. Então, pego um pouquinho de iluminador, um pouquinho do pó da minha cor, e vou polir a minha pele, retirando o pó solto que eu apliquei aqui, tá? Quanto mais eu esfrego esse iluminador, mais ele ilumina, tá? Vocês lembram que eu não tinha passado iluminador ainda? E olha como a pele fica viçosa. E a pele toda fica assim, viçosa, tá? Não é só aqui no alto do iluminador, não, ó. Aqui também tá, tá vendo? Vamos pra próxima técnica. Essa eu aprendi na live da Luana Charamba. Ela aplica iluminador aqui na área do contorno. Assim, ele vai mesclar mais com o iluminador que a gente vai aplicar aqui em cima. E aí, conforme a modelo mexe o rosto, tudo aqui vai estar iluminado de uma forma que não esteja marcada, tá? Então, com um pincel gordinho assim, eu vou vir com um iluminador que seja mais escuro. Um iluminador pra pele negra, tá? Esse daqui é o estourinho da LF Pro. Então, eu vou selar o meu contorno com o iluminador. Mas só aqui nessa área da bochecha, tá? O resto do rosto eu apliquei pó translúcido por cima. Então, ó. Vou aplicar o iluminador. Tá meio manchado aí, né? Vamos ver. É no lugar fundo do rosto, né? Não sei se ele iluminaria tanto assim. Se bem que o intuito não é iluminar. É mesclar melhor com o iluminador que a gente vai aplicar aqui, tá? E agora sim, eu venho com um iluminador claro. Que eu automaticamente já aplicaria aí, tá? Vou vir com um pincelzinho de esfumar. Vou vir com um pincel... Com um iluminador mais clarinho. E agora sim, eu vou aplicar ele aqui. E agora mais uma técnica de iluminador. Eu aprendi, se salvo engano, com a Lívia Diniz ou com o Kennedy Hoffman. A gente vai pegar, tá vendo? Que tá uniforme, tá vendo? Se bem que nessa técnica aqui nem precisaria. Mas a gente vai vir com o iluminador com o dedo. A gente vai escolher o ponto mais alto. E vai aplicar o iluminador fazendo um pontinho, ó. Olha como ele estoura mais, tá vendo? É isso que as modelos têm nas fotos. Esse pontinho de estouro, ó. Tá? E aí se você quiser, vem com o pincel e dá uma esfumadinha em volta. Tá? Então, essas foram as técnicas que eu reuni pra mostrar aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL